Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela SoftExpert. O evento de hoje abordará o tema Validação de Sistemas e o Impacto nos Negócios. A apresentação será realizada por Silvia Martins, CEO e co-fundadora da Five Validation. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Sou Silvia Martins, CEO e co-fundadora da Five Validation. Estou muito feliz de estar a convite do time da SoftExpert para falar nesse evento. Agradeço a confiança e o convite do Hermínio Gonçalves e o suporte do time de marketing de vocês. Bom, eu estou aqui hoje para falar sobre alguns tópicos e eu preparei o material para vocês. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Nós vamos falar sobre validação, que é a minha paixão. cenários de riscos que essa disciplina de validação traz ao negócio e seu respectivo impacto. E como a transformação digital que se acelerou nos últimos tempos fez aumentar a demanda da área de validação. Fique aí porque eu vou contar como nós da Five melhoramos a nossa eficiência. E só para dar um spoiler, em 2018 tínhamos 40 projetos de validação para 27 profissionais atuando. Agora estamos com mais de 100 projetos, com 15 profissionais trabalhando nas validações. Um pouco da minha história. Eu sou engenheira eletricista de formação, tenho quase 20 anos de experiência em validação de sistemas. Tive a oportunidade de fazer treinamentos fora do país. Meu primeiro treinamento de GAMP foi na Inglaterra. Depois fiz treinamento em validação de SAP na Alemanha. E por fim tive a oportunidade de aprender sobre a integridade de dados na Dinamarca. Ministrei diversos treinamentos para capacitação de inspetores da Visa e Anvisa. Eu sou sócia proprietária da Five Validation. Fui coautora e coordenadora do grupo que escreveu o primeiro guia de validação de sistemas da Anvisa lá em 2010. Depois fui coautora e coordenadora de dois outros guias que estão disponíveis de forma gratuita no site do Sindus Pharma. Lá no site deles, Sindus Pharma, vocês podem acessar essas literaturas que comentei e outras também no item Assuntos Técnicos e depois em Publicações. Assuntos Técnicos e Publicações. Já fica aí uma dica interessante de boa literatura. Mas aqui para colocar todo mundo na mesma página, vamos ao que interessa e nós vamos falar de validação. E o que é isso? Segundo o FDA, é o estabelecimento de evidência documental, ou seja, um estudo, passo de documentos, que prova que o processo específico resultará com alto grau de segurança e reprodutibilidade em um produto que atende especificações e atributos de qualidade previamente determinados. Ou seja, validações são diversos estudos que comprovam que processos sempre vão funcionar, sempre com qualidade, de forma repetida. E sobre a história lá de Santo Tomé, ver para crer? Então, aqui é a mesma coisa, só que a gente documenta todas as comprovações de que as coisas funcionam, de que os dados são íntegros. E a relação dessa integridade com integridade de dados é total e direta com a validação. Hoje em dia, está um pouco mais difícil de explicar o que é validação para o público em geral. Quer dizer, acabou ficando mais fácil. Hoje em dia, a população sabe que a indústria precisa emitir estudos científicos de pesquisa clínica e comprovação de qualidade de medicamentos, vacinas, produtos médicos, kits de diagnóstico. Hoje, até minha sogra de 86 anos está por dentro do que é um órgão regulador, qual é o papel da Anvisa no Brasil, que é zelar pela saúde da população. E até pouco tempo atrás, poucas pessoas sabiam muito bem o porquê disso tudo, enfim. E por que a validação é importante e tem que ter toda essa questão de credibilidade e segurança, né? As empresas farmacêuticas precisam passar para os seus pacientes e clientes. E precisam mostrar as boas práticas e integridade de dados. Rastrear os seus lotes, precisam comprovar a qualidade de produto, precisam evitar riscos ao paciente e ao consumidor. E por que as empresas precisam zelar por tudo isso? Somente por missão e valores? Não. Porque impacta nos negócios. Então, se a validação é a comprovação de que as coisas vão se sair bem na empresa, portanto, validação impacta no sucesso da empresa como um todo. Inclusive, temos clientes que validam as funções de seus IRPs, Enterprise Research and Planning, por exemplo, SAP ou TOTO, são exemplos de marcas de IRP, onde os clientes estão passando, inclusive, a validar funcionalidades que não têm relação com a qualidade do produto. Interessante isso, não? Então, clientes que têm ações na Bolsa dos Estados Unidos precisam atender SOX, que é uma lei onde é necessária a comprovação de boas práticas de governança financeira. Por exemplo, cuidar do controle de acesso de quem cadastra contas de fornecedores para garantir que são as contas corretas. Validação. Nós vamos agora estudar um pouco de quais são os mercados atingidos. Nós vamos dizer assim, por uma necessidade de negócio. Empresas que precisam validar. Mercados que são considerados no-go, ou seja, sem os estudos de validação concluídos, eles não podem colocar os produtos no mercado. Porque não conseguem, por exemplo, licença de fabricar ou não conseguem certificado de boas práticas de fabricação. Sem o certificado, não conseguem registrar o produto na Anvisa. Indústrias farmacêuticas, biotecnologia, produtos médicos, gases medicinais, farmoquímica e fitoterápicos. Existem negócios onde precisam cumprir as boas práticas de fabricação para funcionar, porém já não precisam registrar o produto. Perfumes, higiene pessoal, cosméticos e sanitizantes. Depois vem as ISOs, ou seja, validação já não impede a comercialização, mas precisa da certificação ISO para a expansão dos negócios. Alimentos, validação é solicitada na ISO 22.000, laboratórios de calibração, ensaios. Para esses negócios, validação é solicitada na ISO 17025. E por fim, foi acordado na OCDE, que é a Organização Mundial para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde o Brasil não é país-membro e solicitou a adesão ao CDE em 2017. Com isso, o Brasil passa a ser obrigado a cumprir com os padrões ao CDE. O que validação tem a ver com a OCDE? Pois bem, em 2016, a OCDE emitiu diretrizes de boas práticas de laboratório, demandando validação aos laboratórios das seguintes áreas. Química, organismos geneticamente modificados, agroquímica, aditivos em alimentos e rações. O Brasil adotou a diretriz internacional através do Inmetro, NIT 038. Essa questão toda que comentei sobre a OCDE apenas é um exemplo prático do que já acontece há algum tempo na área de medicamentos. O mundo se organizando em grupos internacionais de colaboração, exemplo, o ICH, que é a Conferência Internacional de Harmonização, e o PIX, que significa Pharmaceutical Inspection Corporation Scheme. E por que esses alinhamentos são importantes? Porque os países precisam ter confiança na qualidade dos produtos que as empresas de seus países produzem, assim exportam, e se tornam países interessantes também para receber investimentos internacionais. Portanto, validação é assunto global, é um assunto que impacta em negócio, e os mesmos requisitos solicitados pela Anvisa aqui no Brasil são válidos para as empresas americanas, canadenses, europeias, australianas, japonesas e etc. E a demanda de validações de uma empresa é alta. São vários estudos de validação. Como dizemos na área, são vários life cycles. Cada estudo é um conjunto de documentos para comprovar que cada software de gestão, software de laboratórios, planilhas eletrônicas, equipamentos de produção, procedimentos de limpeza, processos, utilidades, sistemas de ar-condicionado, água, ar comprimido, vapor limpo e etc. Onde você olha uma empresa, tem algum tipo de tecnologia que precisa ser validada. Ou tem uma interface em homem-máquina que chamamos de IHM. Ou tem um processo de inspeção numa esteira. Ou tem alguma máquina automatizada, mesmo que minimamente, hoje em dia, não existe mais máquinas que não tenham pelo menos um PLC. PLC é um equipamento de automação controlando ali a máquina. Portanto, em uma empresa de médio porte, não é difícil encontrar uma demanda de umas 100 validações para serem realizadas. De cada estudo de validação, contém aí uns 10 documentos. E nós estamos falando de 10 vezes 100 mil documentos. É muita coisa. Mas, dificilmente a área de validação é tão ligada ao negócio e às iniciativas e estratégias de crescimento das empresas. O que ocorre, de fato, é que é difícil a qualidade conseguir staff suficiente para dar conta da demanda. Esse é o ponto. Vocês sabem, gente com qualidade, custa, não tem relação direta com vendas, e não parece trazer retorno imediato. Mas nós aqui sabemos que é diferente. Quanto mais compliance, mais clientes, menos multas por órgãos regulatórios, menos recalls, menos devolução, menos desperdícios, menos ações corretivas. Isso tudo impacta diretamente nos custos do negócio. E o que é mais difícil calcular são os seguintes impactos. Imagem da empresa, perda de vendas, retrabalho, impacto das horas extras, desmotivação, atrasos, time to market prolongado, custa muito dinheiro isso, insatisfações de clientes, rotatividade pessoal, acidentes e reprocessos. A SoftExpert, assim como a Five, entende que o desafio é enorme e sem transformação digital é difícil de dar conta. Quando falo em transformação digital, eu não estou falando de automatizar para diminuir postos. Eu estou falando de fazer com que a empresa entre em conformidade para manter a saúde da empresa. Basicamente, existem hoje companhias que estão em três patamares na parte operacional de validação. Cenário que a pandemia trouxe mudanças. O primeiro deles é modelo convencional, onde na Five vivemos isso por 10 anos. Então, sabemos muito disso. E o profissional de validação produz o documento em Word, por exemplo, baseado em template. Aí ele faz o workflow de revisão e aprovação informal por e-mail, imprime, coleta as assinaturas, o que durante a pandemia foi um desafio, monta as pastas físicas, aplica os testes manualmente e mantém a documentação como cópia única. No modelo 2, o profissional de validação gera a documentação no Word, faz o workflow de revisão e aprovação utilizando o EDMS, Electronic Document Management Software. Em português, é um GED, Gestão Eletrônica de Documentos. Na suite do Software Expert, é o módulo documento, que resolve uma parte da documentação, pois o GED não enxerga, não entende, vamos dizer assim, a parte de testes. Porque quando você aprova um protocolo, não tem como testar, porque o GED não separa os passos de testes para serem executados. Para esta parte de teste, o software que entende e gerencia a criação de execução de testes é o ALM, por exemplo, Application Management Software. Aplicação interessante, muito utilizada em desenvolvimento de aplicações de software, porém é cara e não vem pronta para gerenciar testes de validação. Normalmente, necessita uma alta configuração para emitir um relatório de fase, ou validação para consolidar os testes que passaram ou não passaram em uma fase de testes. Daí vem o VLMS, Validation Lifecycle Management Software. É um tipo de software que foi desenvolvido para gerenciar as validações. Ele sim entende o ciclo de validação, de uma validação completa, de um estudo de validação. Ele entende o que é um plano de validação, que existem requisitos, riscos e testes ligados a uma matriz e que os testes devem comprovar que esses requisitos funcionam. O GoFive é uma excelente opção nacional, que nasceu de uma necessidade interna da Five, que é o sponsor do projeto. Para quem nos acompanha, sabe que além de sermos uma Health Tech, uma empresa de tecnologia para a área de ciências da vida, somos, desde 2008, uma empresa de consultoria que presta serviços de validação. Mas deixa eu mostrar alguns números para vocês. Em 2018, nós tínhamos 40 validações sendo feitas utilizando 27 profissionais, ou seja, 1,5 projeto por profissional. No geral, manualmente, é isso mesmo que dá para seguir. Agora, em 2021, nós estamos com 103 projetos, sendo realizados por 15 profissionais de validação. A nossa empresa não tem somente 15 pessoas, mas essas são as pessoas dedicadas a entregar projetos de validação. Isso me dá uma média de mais ou menos 6 projetos por profissional ao mesmo tempo. Nos trouxe uma eficiência de 4 vezes mais rápido. Basicamente, são os dois fatores que contribuíram para que os números fossem tão positivos. Primeiro, bibliotecas com validações pré-prontas na base de dados do sistema, o que faz o profissional não sair do zero para aquele tipo de validação. Por exemplo, temos biblioteca para quase todos os processos de qualidade importantes para a indústria de ciências da vida, cobertos pela suite da SoftExpert. Nós temos biblioteca de gerenciamento de documentos, gerenciamento de treinamento, controle de mudanças, auditoria, não conformidade, desvio, capa, gerenciamento de riscos, e agora minha colega está preparando a biblioteca de indicadores. Bom, é isso que eu gostaria de contar para vocês. Foi um prazer estar aqui, está sendo um prazer estar aqui. Obrigada novamente à equipe SoftExpert pelo convite. E eu fico à disposição para batermos um papo, interagirmos e para responder perguntas também. Obrigada. Obrigado Silvio pela apresentação e em nome da SoftExpert agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail da apresentadora. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e whitepapers sobre este assunto. Conheça também as soluções da SoftExpert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.